Jardim das Palmeiras, Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Nós estamos a apenas 200 metros do mar, muito perto, mas muito perto mesmo, num bairro cheio de moradores, um bairro próximo a vários comércios. E hoje eu vou te mostrar essa casa aqui, gente. Uma casa muito boa, com terreno grande, com 216 metros quadrados de área construída, uma casa com piscina, vários dormitórios, a gente tem vista para o mar. Daqui dá para a gente ver o mar e aqui eu vou te mostrar o canil. Você tem cachorrinho? Então você vai gostar dessa casa aqui. Olha a garagem, gente. Garagem coberta para dois automóveis, mas cabem mais automóveis aqui, tá? Se você quiser colocar automóvel desse lado aqui também, você pode tranquilamente. Essa área externa aqui, gente, é maravilhosa. Dá uma olhada, gente. A área de lazer do imóvel, muito boa. Ela tem essa piscina em fibra, bem bonita, com cascata, com hidromassagem, com escada. Ali a gente tem o chuveirão. Aqui a gente tem um espaço também bem agradável, com verde, totalmente no piso. Aqui, ó, bem bonito mesmo a casa, gente. É o pezinho de limão. Olha o tamanho do pezinho de limão e olha o quanto de limão que tem aqui. Eu vou com você lá em cima daqui a pouco. Você vai ver aquela varanda que a gente tem lá em cima, gente. É um, na verdade, é um terraço, né? Um terraço maravilhoso com vista para o mar. Mas enquanto isso, enquanto eu não vou lá, eu mostro para você aqui embaixo. Olha só a área gourmet do imóvel. Uma área gourmet completíssima, com uma churrasqueira em alvenaria bem bacana, com um fogão a lenha também. Aqui tem moradores, tá, gente? A casa é boa, a casa é de moradores, o bairro é de moradores. Aqui é tudo bem bonitinho e você vai gostar demais. O piso novinho aqui também, aqui na parte de fora. Vamos lá dentro que eu vou mostrar para você o restante do imóvel, o interior do imóvel. São 384 metros quadrados de área total, de terreno, gente. 384. Aqui é a sala, uma sala num formato diferente, eu gosto disso. Não gosto muito de sala quadrada, mas aqui é bem legal a sala, ó. E aqui a gente tem também uma área, um espaço bem legal, ó, totalmente ventilado. Aqui tem essas grades, gente, por causa dos gatos. Aqui tem bastante gatinho, então por isso que eles colocaram grades em tudo. Mas a casa é muito boa, pé direito alto. Vem aqui comigo, vou te mostrar o primeiro dormitório aqui. É um dormitório pequeno, mas é um dormitório funcional, que dá para você, inclusive é um escritório ali também, foi feito escritório. Aqui, à minha direita, a gente tem uma dispensa. Aqui, na minha frente, eu tenho essa área de jantar aqui, a sala de jantar, conjugada aqui com a cozinha. Olha só, uma cozinha também num formato diferente. Ali em cima a gente tem ar-condicionado, tem uma janela bem legal também ali de vidro, que gera bastante luz natural para o imóvel. Gente, é só o imóvel, os móveis não vão, tá? Aqui, o primeiro banheiro, que é o banheiro social, é espaçoso, grande, tem até ventilador de teto aqui nesse banheiro. Agora eu vou mostrar para vocês os dormitórios do imóvel, já te mostrei um. Vou te mostrar mais aqui esses portões, gente, é tudo porque tem gatinho aqui, tá bom? Então, por isso, eles colocaram, proprietários colocaram esses portões aqui. Mas se você quiser tirar, você pode tirar, não tem problema nenhum. Aqui, à minha esquerda, eu tenho o banheiro, o banheiro dessa suíte grande. Olha, um banheiro grande também. Aqui, gente, é uma suíte que tem sete metros por três e meio. Porém, os proprietários, eles dividiram aqui, fizeram um drywall aqui e então dividiram essa parte. Ficou dois dormitórios desse lado de cá. Se você quiser abrir tudo de novo, pode também, não tem problema nenhum. Agora eu vou com você aqui nessa parte de trás, que é a lavanderia do imóvel. Lavanderia também coberta, totalmente coberta e também iluminada com essas telhas aí. Ficou bem legal. E eu vou te mostrar agora um outro espaço que eu gostei demais, que é a parte superior aqui do imóvel, onde a gente tem, inclusive, vista para o mar. Vem comigo que eu vou te mostrar. Deixa eu só fechar aqui. Está fechadinho. Um imóvel muito bem localizado, bem construído. Ele é recém-reformado. Essas partes aqui que você está vendo são tudo novo, gente. São todas reformadas. Aqui o piso é novo. Olha só o espaço que a gente tem aqui. Um lugar para você fazer festa, um lugar para você curtir com a família, curtir com os amigos. Um lugar maravilhoso. E daqui a gente consegue ver o mar. Eu vou mostrar para você, vou dar um zoom daqui a pouco. Mas olha aqui de cima a vista que você tem. Consegue enxergar a casa toda. E eu vou mostrar agora ali a parte da frente. E aí a gente finaliza, eu te falo o preço já. Vou só te mostrar o mar. Daqui eu estou vendo o mar, porém, eu acredito que pela filmagem não dá para ver assim tranquilamente. Por isso que eu vou dar um zoom para você, para você enxergar o mar. Olha só, gente. O mar é bem pertinho mesmo. Olha ali. Aqui dá para a gente ver o mar. Tem uma vista bem legal também. E aqui a vista da parte superior do imóvel. Gente, sabe por quanto esse imóvel pode ser seu? Tudo isso que você está vendo aqui, bem pertinho da praia, a uns 200 metros do mar. Pertinho do centro da cidade. Nós estamos aproximadamente 13 minutinhos do centro. Um bairro cheio de moradores, próximo a vários comércios. Tudo isso pode ser seu por apenas 700 mil reais. 700 mil é o que você vai pagar por essa casa linda aqui na praia em Itaiaém, com essa vista maravilhosa, deslumbrante vista para o mar. Gostou do imóvel? Se você gostou, não perca tempo. Pega o seu telefone e me liga. Meu WhatsApp é 13 981 10 22 31. Vem conhecer de perto essa casa. Tenho certeza que você vai gostar demais. Vou ficando por aqui. Um abração a todos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Vamos lá.